Olá, e pensou, pensou de hoje, trago a indicação deste livro aqui de Humberto Eco, Construir o Inimigo. Humberto Eco, que veio a falecer em 2016, é um dos maiores filósofos contemporâneos e que escreveu também literaturas fabulosas, como O Nome da Rosa, O Pêndulo de Foucault, A História da Beleza, enfim, vários textos que consagrou Humberto Eco para a humanidade. E neste texto aqui, Construir o Inimigo, ele traz uma frase muito interessante que eu quero partilhar com vocês. Ter o inimigo é importante não somente para definir a nossa identidade, mas também para encontrar o obstáculo em relação ao qual medir nosso sistema de valores e mostrar no confronto o nosso próprio valor. Portanto, quando o inimigo não existe, é preciso construí-lo. Olha aqui que interessante, a importância de se ter inimigo e construí-los. De Humberto Eco, Construir o Inimigo, em Pensou, Pensou, nesta semana para você. Um abraço!